Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do Abstracto e da Perita. Como esses dois desafios são dois desafios bem fáceis de fazer, então vou colocar só em um vídeo, firmeza? A OI está um caos. Vamos tirar proveito da situação. Vasculhe baús no complexo da colheita ou no lago da preguiça. Não consigo manter as pessoas longe dos locais de queda. Preciso documentar já. Entre em um OVNI. Conforme mostrado no vídeo anterior, não tem segredo. É só você chegar aqui no campo canaveral porque aqui já vai ter um OVNI para você entrar, certo? Olha ele ali embaixo. Já estamos chegando perto. Firmeza, primeiro desafio concluído. Vamos para o próximo. Esse próximo desafio também de abrir baú aqui no complexo da colheita também não tem segredo nenhum. É só você chegar aqui e começar a abrir baús. Lembrando que esse desafio você pode deixar aqui na Equipe Tumulto e deixar preencher. Porque seus camaradas vão abrir baú e vão contar também para o seu desafio. Olha só que firmeza. A galera encontrou todos os sete baús. Na verdade eu abri acho que um ou dois ali, né? Mas a galera fez todo o resto. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja Rafa-Macaco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.